Comprometido? Então vamos fazer um tutorialzinho aqui de como você baixar e instalar via Android, Android 32 bits, iOS e tudo que a gente conseguiu descobrir aqui pela live. Nós estamos gravando em live, já estamos jogando, já estamos no nível 6 aqui e tentando chegar no 10 o mais rápido possível para poder jogar ranqueada. Então vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo da evolução! Fala meus lindos, eu já estou aqui no Wide Rift, tá? E nós estamos no servidor europeu. Se você não viu o último vídeo, está aqui o ping que está ficando a média, cliquei ali e ficou mil, vocês vão me assustar, né? Mas não. A média está ficando em 300, 250, agora está trabalhando em 364, 286, está vendo? Tudo depende de onde você é, tá? Tem gente que está conseguindo uma média de 180, às vezes de 200, muito tranquilo, porque é mais próximo ao cabeamento do servidor dele lá com o servidor europeu. Mas a média de a maioria da gente que eu conversei aí é 200, 250. Eu fiz o primeiro vídeo mostrando para vocês como é que está o jogo. Em si, não está tão diferenciado, tá? Dá para jogar, normal. Mas se você não acostumou a jogar com lag nenhum, você vai sentir uma dorzinha aí para jogar, mas tudo bem. Agora vamos embora aqui, vamos dar uma saída do Wide Rift aqui e vamos entrar na Play Store para vocês entenderem uma coisa. Prontinho, estou na minha área de trabalho aqui, vou até maximizar aqui para vocês, para ficar um pouquinho melhor. E, primeira coisa, como você vai baixar se você não tem baixado? Baixar Android, 64 bits aí, que não é 32 bits, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui na sua Play Store e vai fazer uma conta Google. Você faz uma conta Google, um Gmail novo, tá? Loga ela no seu celular. Ah, Zé, que não sei desconectar a minha conta antiga que está aqui. Como é que eu faço? Pesquisa do seu próprio celular, mas normalmente é em configurações, aqui ó, configurações. Aí você vai vir em contas e backup, tá? E aqui você consegue desligar suas contas Google. Você desliga por aqui. Eu tinha várias conectadas aqui, desliguei todas, deixei somente uma de Portugal. Pode fazer Espanha, pode fazer Portugal, Itália, qualquer país da Europa ou Oeste, né? Então, Oeste e Europeu ali. Você vai cair no mesmo servidor sempre, beleza? Beleza? Aqui, você vai em configurações, tá? E você pode trocar a sua também, mas se você trocar, fica um ano pra você trocar de volta. Aqui em conta, na verdade, você vai conferir lá, Tosec Portugal. Como eu fiz essa senha lá em Portugal mesmo, eu não precisei do VPN. Mas, se você não tiver feito, não tá em Portugal, né? E vai precisar de VPN, então, você vai ter que baixar o VPN. Qual VPN eu baixei aqui no Brasil, né? Pra Portugal. O VPN que eu usei foi esse VPN LAT. Ele funciona, você escolhe Portugal lá, coloca a sua senha em Portugal. Talvez, ele peça igual no Japão pra você. Um cartão de crédito pra ter certeza que você tá lá, entendeu? Você vai e coloca um cartão de crédito internacional, ele dá uma cobrança no seu cartão lá, mas só depois estorna. Então, não tem problema nenhum. Eu usei esse VPN LAT aqui. Pro asiático, eu usei esse VPN Spider, tá? Funciona do mesmo jeito. Beleza? Aí, você já consegue baixar. Agora, não quero mudar meu Play Store ou tenho 32 bits, não tá dando pra baixar porque não aparece o botão de instalar lá na Play Store. Aí, você vai baixar um aplicativo chamado TapTap. Eu também baixei ele, é esse aqui. Você vai digitar no Google, tá? TapTap. É o primeiro link. Você entrou no primeiro link, baixou esse aplicativo. Entra no aplicativo, ele é igualzinho a Play Store, velho. Igualzinho mesmo. Eu vou entrar aqui pra vocês verem, ó. Pá, Rome. E aí, você vai digitar aqui o Wide Rift. O que você tem que prestar atenção é o seguinte. Na hora que você digitar o Wide Rift aqui dentro, ele baixa só... Isso aqui é só pra Android, tá? Na iOS, você não acha esse TapTap. Não tem como. Você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Global. Não é teste global, não é TW, não é nada disso. É o global. Você tem que baixar ele. Se você tá no 32-bit ou se você está no... Não quer baixar pela Play Store portuguesa nem nada do tipo. Beleza. Android é desse jeito. Tanto 32-bit como 64. Você vai baixar o jogo assim. Como você vai entrar no game? Na hora que você entrar no game, vai aparecer uma tela pra você logar. Tem três opções do Android. Que é logar pelo Google. Se você tiver feito a senha de Portugal, você vai só logar por lá, entendeu? Já tá em Portugal o seu Google Play, já tá tudo. Você pode colocar lindamente ali pra você o VPN em Portugal. Entrou no VPN, colocou em Portugal. Entrou direto. A segunda, logar pelo Facebook. Logar pela Riot Games. Então, você vai no site da Riot Games. Muda lá em cima. Vou mostrar pra vocês agora. A bagunça que tá isso aqui. Vamos lá. Riot Games. Primeiro site aqui, tá vendo? Vai entrar pra fazer uma conta. Você vai ter que entrar no League of Legends. Porque se você entrar no... Não dá pra você fazer uma conta aqui pelo... Pelo Idrift ainda. Então, entra no League of Legends. Que lá vai dar pra você fazer uma conta. Você vem em Iniciar Sessão, tá? Aqui vai aparecer. E você vem em Criar Conta. Aqui em Criar Conta, você muda, tá vendo? Você pode fazer uma conta por aqui. Aí você pode escolher. Aqui, ó. Todos os Oeste Europeus funcionam. Qualquer um que você colocar aqui tá ótimo, tá vendo? Ó, coloca aqui Espanha. E faz por lá. Faz o e-mail, faz uma conta. E você loga pela Riot Games lá no jogo. E por último, você pode fazer pelo Facebook. Você pode logar pelo Facebook. Mas pra isso, você tem que fazer uma conta Riot de qualquer jeito. E vincular no Facebook, tá? Pra logar, você necessita estar com o VPN ligado. A primeira vez só. Então, você vai logar a primeira vez pelo VPN. Pronto. Entrou no game. Quando você sair, ele vai entrar automaticamente. A próxima vez, tá jóia. Tá tranquilo. Você não vai precisar de VPN mais. Tá. Na primeira vez que você logar, ele vai pedir pra você colocar um nick. E pra você escolher uma região. Isso faz muita gente travar nessa hora. Eu mesmo fiquei travado lá muito tempo. Por quê? Eu tava usando o VPN Spider. E aí, na hora de escolher a região, ficava aparecendo pra mim Brasil ou Norte América. O Kid mesmo, na hora que ele fez, ficou aparecendo pra ele Brasil ou Japão. Isso é um problema no VPN, entendeu? É que ele tá logando. Ele tá mostrando lá como se você estivesse no Japão. E no meu caso, na Norte América. Então, eu tive que trocar o VPN pra aparecer Europa lá embaixo. E aparece só Europa mesmo, tá? Você vai e clica na Europa. Entrou. Tá no game. Tá fácil. Tá tranquilo. Já tá jogando. Faz os tutoriais que são obrigatórios. E... Xablau. Agora, vamos pro WhatsApp aqui. Porque nós vamos pra iOS, tá? Pra você baixar o jogo no iOS. Não existe TapTap lá. Então, você vai precisar fazer uma conta da Apple Store no país que você quer. No caso, Portugal. No caso, Espanha, Itália. Qualquer lugar do tipo. Nos grupos, eles já mandaram prints com endereços desses locais. Pra você utilizar. Na Apple Store, vai pedir endereço pra você colocar lá. CEP, etc. Se você não tá em nenhum grupo, nunca viu nenhum desses, Vai no Google e procura. CEP Portugal. Gerador de CEP Portugal. Gerador de endereço Portugal. Espanha. Você vai conseguir tranquilo. Faça sua Apple Store portuguesa. Pra baixar isso. Pra baixar. Você já tem um jogo que você não precisa, tá? Baixou. Você vai precisar de um VPN lá na Apple Store. Aí é mais difícil ainda. É mais complicado. Por quê? A maioria dos VPNs lá são pagos. Aqui no grupo, eles passaram isso aqui. O que ele testou e funcionou. Chama Turbo VPN Bloqueio de Sites. Achando isso aqui, logo de início, vai aparecer pra você lá assim. Teste 3 dias grátis. Aí depois você vai continuar pagando. Eu não sei se tem que colocar cartão ou algo do tipo, mas talvez tenha. Coloca e depois cancela. Não esquece de cancelar. Coloca. Entra no jogo. Entra no VPN, né? Coloca lá em Portugal. Coloca em qualquer lugar da Europa. Aqui ocidental. Entra no jogo. Depois de ter entrado, escolhido a Europa. Entrado no servidor. Pode ir lá e tirar a opção de pagar. Porque você não vai precisar de VPN mais. E tá tranquilo. Em geral, galera, já lançou na Europa. Já estamos jogando, né? Já mostrei pra vocês aí. Já estamos aqui na tela. Já tem eventos pra fazer. Você vai ganhar vários personagens de uma vez, tá? Por isso que eles falaram que você ia ganhar muito personagem. Como eu posso mostrar pra vocês? Eu tenho aqui, ó. Vou deixar pra abrir depois. Mas eu já abri um. E você vai ganhar vários outros champions aqui pra você escolher. E também handle. E isso antes de chegar no nível 10, que é o nível de ranqueada, tá? Então, vai ser bem tranquilo de você jogar. O ping ainda existe. Então, é de boa. Também não sei porque eles lançaram mais rápido aqui na Europa. Um dia antes, né? Do normal. Mas amanhã vai ser o lançamento oficial. Amanhã vai ter o evento do Baron. Nós vamos estar em live. Nós já estamos em live nesse momento. Até gravando em live aqui. Então, só vai aí na descrição. Procura a live do YouTube. Ou vem aqui na plataforma Rostinho, que nós estamos fazendo live. Vem com a gente. E bora jogar aqui na Europa. Buscar um mestre. Vamos tentar chegar no mestre. Acho que no mestre dá pra jogar com esse ping aqui. Metade do ping do Japão, né, velho? Olha lá. Faltou pra 400. Fica oscilando assim, ó. Tudo depende da minha internet. Quando eu troco a minha outra internet, fica melhor um pouquinho. Mas fica oscilando. Tem gente que conseguiu pings bem melhor, tá? Mas também fica oscilando. Mas a galera da live tá falando aqui quem é do Nordeste, por exemplo. João Pessoa conseguiu 160. Rio de Janeiro, eu vi gente com 180. Aqui em Minas tá pior. A galera de Minas tá bem lascada nesse ping aqui. Mas, de boa. Vamos que vamos. Então é isso, meus lindos. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Se não conseguiu baixar, se teve alguma dúvida, se ainda se travou, deixa nos comentários. Se conseguiu um VPN melhor, se você falar, ah, não, faz isso, faz isso. Tem um tutorial melhor. Deixa nos comentários que eu assisto o vídeo, se for o caso. Ou leio e repasso num novo vídeo. Se eu conseguir mudar meu ping, se eu tiver alguma dica pra melhorar isso pra todo mundo. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto